Olha para a pessoa do seu lado e diz para ele assim, simplesmente, Deus ama você, Deus ama você, e esse amor não está condicionado ao que você é, não está condicionado ao que você faz, esse amor não está condicionado ao que você pode fazer para conquistar Deus, Deus, o amor de Deus por nós é uma decisão dele, a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 2, daqui a pouco eu leio o texto que a gente vai pregar, capítulo 1, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que o Senhor nos amou e nos chamou com uma santa vocação Adão, desde os tempos da eternidade, sabe o que isso significa? Antes de Deus criar Adão, ele já havia decidido amar você, desde os tempos da eternidade, um dia Moisés conversando com o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 6, ele diz assim, o Senhor não vos escolheu porque vocês eram mais fortes do que os outros povos da terra e o Senhor não vos escolheu porque vocês eram mais numerosos, ele vos escolheu porque ele decidiu fazer uma aliança com os vossos pais e vos amou, no profeta Oséias o Senhor diz assim, quando Israel ainda era menino, eu o amei, do Egito chamei-o meu filho e o puxei para mim, pelas cordas do meu amor, sabe quando você é laçado pelo amor de Deus? Fala aí com o teu vizinho, você está preso pelo amor Abre comigo a tua Bíblia no livro das Lamentações, capítulo de número 3 Eu tive hoje uma enxaqueca muito chata, ela ainda não foi embora e eu precisei tomar uma medicação mais forte Então eu estou meio tonto, meio grogue e não foi o remédio que ensinaram para o bispo, tá? Então se de vez em quando você perceber que eu dei uma pausa para reorganizar o raciocínio é o efeito da dipirona que eu tomei uma agressiva para eu conseguir falar com vocês com o incômodo menor da dor, suportando a pressão que naturalmente caiu mas Deus vai falar com a gente Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 Eu amo esses dois versículos Gosto da maneira como Jeremias apresenta Deus a nós Pastor Emerson está comigo, está me acompanhando Tem um casal de missionários da nossa igreja que está servindo aqui em Brasília Irmão Valfredo e Irmã Sandra, Deus abençoe, em nome de Jesus Quantos encontraram Lamentações 3, versículo 22? Diga amém Amém As misericórdias do Senhor São a causa De não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Novas são cada manhã Grande é a tua fidelidade Se você for anotar E eu acho que deve Eu entendo que você não deve ouvir uma pregação sem anotar Porque quando você anota O seu poder de assimilação aumenta E você pode até pregar depois em outro lugar Não tem problema Mas pastor, eu posso pregar a mensagem que eu ouvi agora à noite? Pelo amor de Jesus, deve Você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar E elas serão comunicadas da mesma verdade E isso é importante Mas se você for anotar Coloca como tema aí As misericórdias de Deus O tema geral deste conclave é amor Puro E simples É isso? Simplesmente Puro e simplesmente Como entender O amor de Deus? Como compreender o amor Na perspectiva bíblica? Como entender Que Deus me ama Independente do que eu sou Independente do que eu faço Porque não há nada Que eu possa fazer Para convencer Deus me amar Visto que antes Que eu fizesse qualquer coisa Ele já decidiu Por conta própria Me amar Te amar O livro das lamentações De Jeremias Consiste num salmo É um salmo de lamento Escrito no período Do cativeiro Babilônico Babilônico Jeremias decide Traduzir em poesia O sofrimento Do povo A angústia do povo E no capítulo 3 De maneira específica Ele expressa A sua dor Pessoal A sua angústia Interior E em algum momento E em algum momento Que parece Que o desespero Quer tomar conta De sua alma Ele diz Eu trago a memória Aquilo que me dá esperança Eu me alimento Daquilo que me fortalece Que me nutre Porque as misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim O tradutor Da língua portuguesa Repetiu a palavra Misericórdia Mas no original hebraico Jeremias não repete Primeiro ele usa Rescede Misericórdia Compaixão Complacência Depois ele usa Rassad Que é carinho Desvelo Conservação Preservação Então o que Jeremias Está dizendo É que as misericórdias A compaixão A complacência Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Porque o seu carinho Não tem fim Provoca seu vizinho E diz pra ele Deus tem carinho Por você E carinho aqui Se traduz Por desvelo Zelo Preservação Desejo Desejo de cuidar Os expositores Da Bíblia Dizem Que misericórdia É sinônimo De Graça Eu particularmente Compreendo Que graça É um pouco Mais do que misericórdia Porque misericórdia É poupar Alguém De um castigo Do qual O indivíduo É Merecedor Graça É se colocar No lugar Do réu Para ser castigado Em lugar dele Nós somos Alvo Desta graça Que é Manifestada Em nós Por causa Do amor E Deus Tem formas Extraordinárias De manifestar Esse amor Conheci um pastor Batista De Belo Horizonte Nunca mais ouvi Falar dele Mas ele conta Que um dia Estava no escritório No escritório Da igreja E o empresário Membro da igreja Ligou para ele E disse Cláudio Eu estou indo Para a Suécia E a minha esposa Iria comigo E não vai poder ir Como eu já Fiz o orçamento Já tenho Passagens preparadas Se você quiser Aproveitar Para descansar Uns dias Vamos comigo Eu pago Tua passagem Eu pago Tuas despesas Passagem Para a Suécia Com tudo pago Irmão Senti chamada Ele foi Ele foi para a Suécia E quando chegou Na Suécia Ele viu Na TV Que o reverendo David Yongchou Da Coreia do Sul Estaria fazendo Uma conferência Naqueles dias Na capital da Suécia E o Cláudio Decidiu ir participar O pastor Cláudio Decidiu ir participar Da conferência E ele disse Que na noite Que ele estava pregando Durante a ministração Ele olhou Para um sueco E o Espírito Santo Disse Levante do seu lugar E vai ao encontro Desse sueco E ora por ele E ele disse Adeus Vou não Eu mal falo português Vou orar por um sueco E o Senhor Falou com ele Para de me questionar Ora pelo homem E ele disse Senhor Eu não tenho condição E no momento Que o pregador Convidou as pessoas À frente Para receber a oração O sueco Passou ao lado Do pastor Cláudio Camp E o Senhor Falou com ele Acompanha o sueco E ora por ele Ele disse Eu não vou E o Senhor Disse para ele Deixa de teimosia Eu te trouxe aqui Para orar por ele E ele é um camarada Muito paciente Muito leve Muito tranquilo E ele disse Que naquele dia Ele desceu Mais devagar ainda Para dar tempo De terminar a oração E Deus desistir Daquele negócio Só que enquanto Ele descia Bem vagarosamente No meio do gramado Ele disse Que o sueco Caiu Como que desmaiado Aí ele acompanhou O sueco Não teve jeito E ele agachou Na frente do jovem Colocou a mão No peito do rapaz E começou a orar Dizendo Senhor Ama a alma Desse rapaz Em português Visita Visita o seu interior E ele diz Que enquanto orava O sueco Abriu os olhos E gritou Em português Deus me ama E o camarada Levantou E saiu correndo No estádio Fazendo aviãozinho Deus me ama Deus me ama Deus me ama O pregador Terminou a ministração E viu a cena Chamou o sueco A frente Para testemunhar O que aconteceu E o sueco Testemunhou E alguém o traduziu Para o pastor Claudio Camp Dizendo Eu sou Sueco Nasci na Suécia Meus pais São suecos Mas na década De 80 Eu ainda era criança Os meus pais Foram enviados Para fazer missões No Brasil Vivi mais de 10 anos No Brasil E os meus pais Retornaram para a Suécia Por causa De enfermidades Quando eu cheguei aqui Eu me revoltei Com Deus Abandonei o evangelho Abandonei a igreja Abandonei a fé Ingressei no mundo Das drogas E da prostituição Eu já tentei Suicídio Três vezes Disse o rapaz E essa semana Quando eu vi O anúncio Desta conferência Eu entrei No meu banheiro Olhei no espelho E disse a Deus Eu vou te procurar Mais uma vez Só Mais uma vez E eu quero Um sinal De que o Senhor Ainda me ama E o sinal Que eu quero Eu quero Que nesse estádio No meio Dessa conferência Que só tem europeus O Senhor Faça alguém Orar por mim Só por mim Exclusivamente Por mim E não serve Em inglês Só serve Se for em português Deus Deus que é onisciente Tira um camarada De Belo Horizonte Leva lá na Suécia Só para fazer Uma oração Para demonstrar A um homem O quanto Ele O ama Porque Deus É Deus Isso é amor Puro E simplesmente Mas De que maneira Deus expressa Esse amor Para comigo Vamos observar Alguns Traços Do amor De Deus Na Bíblia Você O que eu vou trazer Para você É simples Eu só vou te mostrar Uns traços Do amor de Deus E você vai perceber No teu dia a dia Quantas vezes Ele tem te demonstrado Amor E você Nem percebeu Quer ver um exemplo? Deus ama Como um pai E Como pai Ele se compadece Quando Billy Graham Veio pregar No Brasil Ele abriu Na sua agenda Depois de uma reunião Um espaço Para uma reunião Com jovens Filhos de pastores E conta-se E conta-se Que naquela reunião Um jovem Perguntou A Billy Graham Que tipo De pai É Deus E o evangelista Perguntou ao jovem Por que a pergunta? E o jovem Disse Porque se Deus For um pai Como o meu pai Eu não o quero Muitas vezes A nossa referência De pai É comprometida Pela nossa história Pessoal Mas o pai Que a Bíblia Revela em Deus É o pai Que tem Compaixão Quando Jesus Vai orar Na mais famosa Oração da Bíblia Ele diz Pai Nosso E a oração De Jesus É interessante Porque um judeu Jamais Se referiria A Deus Na primeira pessoa Da conjugação Verbal Sempre que um judeu Vai se referir A Deus Ele se refere Na terceira pessoa Mas quando Jesus Diz Pai Nosso Que está Nos céus Ele se refere A Deus Na segunda pessoa Da conjugação Verbal E não na terceira E aquilo Assusta A mentalidade judaica Porque Deus Era tratado Como um ser Impessoal Distante Jesus Quando fala Com Deus Na segunda pessoa Traz Deus Para perto É uma forma De dizer O Deus Que eu vim Apresentar A vocês Não é o Deus Que a religião Apresenta Ausente E impessoal O Deus Que eu quero Que vocês Conheçam É Pai E Ele Quer se Relacionar Com você Provoca o vizinho E diz Para ele Deus é teu Pai No salmo No salmo Número 103 Versículo 13 O salmista Diz Como um Pai Se compadece Do seu filho Assim o Senhor Se compadecerá De ti Vou explicar isso Alguns anos Alguns anos Atrás Eu cheguei Em casa Meu filho Hoje tem 22 Anos Ele tinha 6 ou 7 Anos Cheguei De uma viagem E quando Eu parei O carro Na garagem Estava ainda Tirando a mala Do porta Malas Meu filho Chegou Com as duas Mãos Estendidas E ele Disse assim Pode bater Pai Eu sei Que eu mereço Apanhar Eu olhei Para ele E disse O que você fez Que você quer Apanhar Assim de graça Ele disse Não eu sei Que eu mereço Apanhar Então o Senhor Pode bater logo Mas eu não estou Entendendo Por que você Quer apanhar Aí ele me segurou Pelo dedo menor E me arrastou Para dentro De casa Não deixou Eu pegar Minha mala E me puxou Para a minha biblioteca Irmão Ele colocou Uma cadeira Até onde ele alcançou Ele jogou Os livros Todos no chão Estavam Todos espalhados Livro amassado Babado Pisado Quando eu olhei A cena Na porta Da biblioteca Eu falei assim Foi você Que fez isso Ele disse Pode bater Eu falei Espera Vamos fazer o seguinte Deixa o pai Tomar banho Depois a gente resolve Ele disse Não Bate logo Vamos tomar banho Levei-o para o banho Tomamos banho Depois ele disse O senhor vai bater logo Se vamos almoçar Que o pai está com fome Ele disse Pai Resolve logo Se vamos almoçar Coloquei no meu colo Almoçou comigo Quando terminei o almoço Ele disse Eu disse para ele Agora vamos descansar Que o pai está cansado Ele disse Pai Bate primeiro O senhor faz o seguinte Vai lá fora Pega dois panos E vem Ele foi correndo Pegou duas planelas Veio E eu falei Ele me dá o livro Ele me dava o livro Eu limpava Desamassava a página E ia arrumando Na biblioteca Terminamos por volta De sete horas da noite Quando eu terminei Que estava tudo no lugar Eu falei com ele Agora faz assim Ele fez Com as mãozinhas Rechonchudas Falei Agora vamos tomar banho De novo e dormir Que o pai está cansado Ele disse Mas não vai bater Eu olhei para ele Perguntei Nós não já arrumamos Já Não já está tudo no lugar Está Então pronto Está resolvido Vamos tomar banho E descansar Por que eu estou te dizendo isso? Porque se eu Homem Fadado aos impulsos Possessivo Carregado de emoções Consigo ajudar meu filho A arrumar a bagunça Que ele fez Em vez de dar uma surra nele Como você acha Que o pai da misericórdia Reage a você Quando você reconhece Que bagunçou as coisas E diz para ele Eu mereço apanhar E ele te chama Para arrumar as coisas Colocá-las no lugar E te faz descansar No seu peito Porque como um pai Se compadece do seu filho Assim O Senhor Se compadecerá De ti Romanos capítulo de número 8 Versículo de número 15 Até o 17 Paulo diz assim Não recebestes o espírito de escravidão Para outra vez viverdes com medo Recebestes o espírito de adoção Pelo qual clamamos Pelo qual clamamos Abba pai E esse mesmo espírito Testifica com o nosso espírito Que nós somos filhos de Deus E se filhos Logo herdeiros Herdeiros de Deus E coerdeiros com Cristo Se é certo Que com ele Padecemos Para que também com ele Sejamos Glorificados Você pode aplaudir ao Senhor Cada vez Que Deus manifesta Essa compaixão Para conosco Ele está revelando O seu amor Puro E simplesmente Provoca teu vizinho E diz para ele Deus ama você Se fôssemos trabalhar Na base do mérito Nós não mereceríamos Estar vivos A religião ensinou Que você é abençoado Pelos méritos Pelo que você faz Para deixar Deus feliz Presta atenção A Bíblia diz Que o melhor de nós Diante dele É trapo de imundícia Você sabe o que é Trapo de imundícia? No mundo antigo Não havia Absorventes As mulheres tinham Pequenos pedaços De pano Que utilizavam No período Do ciclo menstrual Aquilo era chamado De trapo de imundícia Quando o texto diz Que o melhor Da nossa justiça É trapo de imundícia Está dizendo Que o melhor Que nós podemos fazer É apenas Instrumento Elemento Daquilo que o organismo Joga fora Para me amar Para me amar E para te amar Deus não precisa ser Convencido Ele ama Agora Agora A minha resposta A este amor É amor Então quando eu o amo Respondendo ao seu amor Eu busco agradá-lo Para que o seu coração Seja alcançado Seja alcançado Pela minha decisão De honrá-lo Isso é amor Segundo lugar Deus mostra os traços Desse amor E dessa misericórdia Como uma mãe Que conforta Seu filho É incrível Que Deus Não tem problema De se apresentar Na Bíblia Como pai Mas também Se apresenta Como mãe E como mãe Ele conforta Como mãe Ele te achega Ao colo Isaías Capítulo 66 Versículo de número 13 O profeta Isaías Fala desse assunto E ele diz assim Como alguém A quem consola Sua mãe Assim Eu o Senhor Vos consolarei Deus também é mãe Te achega Ao colo E te afaga Entende Tuas lágrimas E tua dor E isso é amor Puro E simplesmente Isaías Capítulo 49 Versículo 15 O profeta Faz duas perguntas Que uma mãe Responde melhor Do que qualquer teólogo Tem mãe Quantas mães Estão aqui? Olha a pergunta Que o profeta faz Pode Porventura Uma mãe Esquecer-se Do filho Do seu ventre A pergunta Aqui é assim Uma mulher Grávida Esquece Que está grávida? Sim ou não? Não Aí ele diz E pode Uma mulher Esquecer-se Da criança Que amamenta No seu seio? Vamos traduzir A pergunta Enquanto a criança Suga leite materno A mãe esquece Que a criança Está lá? Não Isso é tão extraordinário Que quando uma mulher Que amamenta Se afasta Da sua criança A criança Não precisa chorar Para ela saber Que a criança Está com fome As glândulas mamárias Produzem leite E começam a gotejar Ou seja O próprio organismo Não permite Uma mulher Que amamenta Esquecer Da criança Do seu seio Aí o senhor Diz assim Todavia Diga comigo Todavia Todavia Ainda que ela Se esqueça Do seu filho Eu Jamais Eu amo Esse jamais Jamais É nunca Sob qualquer hipótese Em nenhuma condição Jamais Me esquecerei De ti Aleluia Nas palmas Das minhas mãos Eu te gravei E os teus dias Estão todos Registrados Diante de mim Ele te ama E te conforta Como uma mãe Você precisa De sinais De amor De Deus Eu estou Precisando De uma prova Do amor De Deus Estou te dando Ele é pai Ele é mãe Ele tem Misericórdia De mim E tem Misericórdia De você Dá um toque No seu vizinho E diz pra ele É o senhor Quem te conforta Terceiro lugar Um terceiro traço Dessa manifestação De amor De Deus Como uma galinha Que protege Os seus pintalhinhos Ele está Protegendo você Jerusalém Jerusalém Que matas Os profetas E apedrejas Os que a ti São enviados Quantas vezes Eu quis Te ajuntar Debaixo Das minhas Asas Assim como A galinha Que ajunta Os seus pintalhinhos E tu não Quisestes Mateus 23 37 Se você já morou Na roça Se você tem Chácara Se você vai No sítio De vez em quando Você percebe Que uma galinha Cheia de pintalhinhos Atrás de si Quando começa A chover O que ela faz Abre as asas Chama Os seus filhotes Eles se agregam Debaixo dela Ela fecha As asas Quando a chuva Passar Ela está Encharcada Mas quando Ela abra as asas Eles saem Secos Piando O que isso Significa O mundo Está Em plena Revolta O mundo Está em Povorosa O mundo Está sob Ataque Do inferno Mas o senhor Abriu As asas Estendeu Sobre você De maneira Que ele Te torna Invisível Ele te esconde Debaixo Das suas asas E debaixo Das suas asas Estarás Seguro Só a eternidade Revelará Quantos laços Foram Quebrados Para você Passar Só a eternidade Revelará Quantos laços Foram Quebrados Hoje Por sua Causa Quantos Livramentos Deus Te deu Porque Ele Te esconde Eu terminei De pregar Um dia Numa igreja Numa cidade Chamada Itabuna Na Bahia Setenta E algumas Pessoas Aceitaram A Jesus Como salvador Naquela noite Quando eu Terminei A ministração Meu irmão Estava comigo Eu disse para ele Se nós formos Embora Agora Uma e meia Da manhã Estaremos em casa Se eu ficar aqui Eu não durmo Antes de uma e meia Vamos embora E ele concordou São trezentos quilômetros De Itabuna Para a nossa cidade Só que quando eu Desci do palanque A conferência Foi na rua Uma cruzada Quando eu desci do palanque Fui em direção ao carro Uma irmã Chegou para mim E fez assim Pastor Deus manda a gente Fazer umas coisas Que a gente não entende Eu disse Irmã Entendendo ou não Eu não sabia o que era Entendendo ou não Se Deus mandou É melhor fazer Ela disse É que Deus mandou Eu orar pelo seu carro Irmão Eu tenho muita dificuldade De entender esse negócio De orar pelo carro Eu entendo orar Pelo dono do carro Porque o diabo Não quer meu carro Ele não precisa Do meu carro Então eu fico E eu era muito Mais conservador No tocante a isso Antes desse episódio Eu disse Minha irmã A senhora tem certeza Que Deus mandou A senhora orar Pelo carro Tem o pastor Então tudo bem O carro é aquele Pode orar A senhora quer que eu entre Para a senhora orar Comigo dentro do carro Ela disse Não senhor É pelo carro Aí é que eu não entendi Aí ela foi Perto do carro Quando ela chegou Lá perto Ela parou E voltou Ela disse Pastor é muito estranho E eu no meu interior Disse assim Não dificulta Isso que é estranho Irmã É que Deus mandou Eu orar Caminhando em volta Do carro Eu disse Irmã A senhora tem certeza Tem o pastor Fique à vontade E ela orou Caminhando em volta Do carro E marchou E falou em línguas Quando ela terminou Me deu um abraço Eu entrei no carro E viajei 28 quilômetros Depois Na rodovia BR-101 Numa curva Que só depois Eu fiquei sabendo Que é chamada De curva do óleo Estava chovendo Bem serenamente O meu carro Rodopiou Em cima da pista Na primeira rodada O carro bateu A frente Na lateral E foi jogado De volta Para o outro lado Da pista E bateu A traseira Foi açoitado De volta Bateu A lateral E foi açoitado Rodopiando E caiu Do outro lado Da pista Na calha Eu não consegui Abrir a porta Do carro Sair pelo vidro Aberto Quando eu fiquei Em pé Na pista Que eu vi A frente do carro Estragada A traseira Amassada As laterais As portas Não abriam Eu ajoelhei Em cima Da pista E disse Senhor Agora eu entendi Porque o Senhor Mandou a irmã Orar Em torno Do carro O Senhor Estava me blindando Criando proteção O laço Foi quebrado Porque Ele Nos ama E garante Proteção Aleluia Ele ama Você Pura e simplesmente Até quando você Não entende Incrível Incrível Como Deus Ignorou Minha murmuração Incrível Como Deus Não deu atenção A minha ignorância Ele apenas Estabeleceu Limites E garantiu Proteção Porque Ele Protege E isso É prova De amor Lembra De quantos amigos Seus Já morreram E você Está vivo Quantas situações Que parentes Seus Viveram E Deus Se preservou O acidente Que você Sobreviveu A enfermidade Da qual Deus Te curou Presta atenção Numa coisa Deus não brinca De jogo Da sorte Deus não brinca De roleta russa Ele não Fica brincando De soltar Dados Para ver Qual é o lado Que cai Para saber Se você escapa Ou se você morre Não Ele apenas Colocou um dedo Sobre você E disse É meu É minha Este é o meu Plano E Ele Estabelece Limites Até para o diabo E não Deixa Satanás Fazer da sua vida Aquilo que ele Gostaria Dá uma sacude Dela no teu Vizinho E diz para ele Você está Debaixo de proteção Você está Debaixo de proteção Isso é amor Isso é amor Puro Puro e simples Isso é amor Ele ama Você Você pode aplaudir ao Senhor Por isso Pode dar glória Vamos lá Vamos lá Terceiro lugar Quarto Vamos ver Vamos ver mais um traço Do amor De Deus Como uma ama Ele te amamenta Ele te nutre Você sabia que Deus Amamenta você? Deixa eu explicar primeiro O que é uma ama Eu não sei aqui na região Oeste do Brasil Centro-Oeste Mas no Nordeste Era comum Quando uma mulher Ganhava neném Ou ganha neném E as vezes Ela não produz Leite materno As parteiras Descobriam na região Alguma outra mulher Que também Tivesse ganhado neném E aquela mulher Dava leite Para o seu filho E vinha também Para amamentar A filha Daquela outra Que não produz leite Era uma ama No Nordeste A chamada de Mãe de leite O que o texto Está nos dizendo E nós vamos observar Na Bíblia É que quando você Não tem Nutrição Abastecimento Provisão No lugar que você procura O Senhor Providencia Uma forma De te nutrir De cobrir De te alimentar De te proteger Mas não te deixa Faminto Ele cuida De você Até quando A fonte Que você esperava Secou Falhou Te deixou na mão Ele jamais Te abandona Provoca aí o vizinho E diz pra ele Isso é amor Provoca E diz assim Pura e simplesmente Aleluia Aleluia Tem mais Suriando Ramadagá Primeira carta De Paulo Aos Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 7 Ele diz Assim como uma ama Que abamenta Os seus filhos Eu vos alimentei Com aleitamento Materno É incrível Como Deus Está interessado Em te suprir O nosso problema É que normalmente Nós colocamos A nossa confiança Em fulano Que vai resolver A minha situação Quando nós temos Uma dificuldade Nós colocamos A expectativa Em alguém E quando Esse alguém Falha O nosso mundo Desaba E o nosso Lastro rompe E muitas vezes Deus está apenas Dizendo assim Eu permiti Que fulano Falhasse Para que você Entendesse Que quem Cuida de você Sou eu Você já percebeu Que as vezes Na vida Todas as portas Se fecham E você não sabe Para onde apelar Você já percebeu Que tem fases Que Deus fecha A porta Para você E fecha A porta Para quem Poderia Te ajudar E aí você Diz assim Fulano é ruim Não, não, não Não é fulano Que é ruim É que Deus Também travou Para ele Travou para ela Porque quer Tratar com você Quer te ensinar Algo Quer te ensinar Sobre Confiança Quer te ensinar Sobre dependência E isso é amor Enquanto não aprendermos A depender De Deus Ficaremos dividindo Nosso foco Confiamos no plano De saúde No seguro De vida No seguro Do carro No cartão De crédito No amigo Que tem mais dinheiro Na pessoa Que tem mais Influência E aí Ah Ocupar Deus Para quê Se eu tenho Você Para resolver Aí Deus Que quer nos ensinar Alguns princípios Fecha Umas cancelas Deixa eu te explicar Você sabia Que às vezes Deus te coloca Num quarto Sem portas Para você Não ter Para onde Apelar Mas para que isso Pastor Para ensinar Dependência Para ensinar Confiança E isso é amor Por que que Deus Vai te ensinar Confiança E dependência Porque vai haver Uma fase Na sua vida Que ninguém Vai te estender A mão E Ele quer Que você Seja treinado Para descansar Nele Única E exclusivamente As misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Diga comigo Assim Eu sei Que Deus Me ama Vamos concluir Vamos ver mais Dois traços Desse amor E para De dar ousadia Para o diabo Quando ele diz Que Deus Esqueceu de você Que Deus Não está te ouvindo Como pastor Ele busca É incrível Que na Bíblia Você não vê A ovelha Buscando o pastor É o pastor Quem busca A ovelha Você não vê A dracma Procurando A dona Da casa É a dona Da casa Que sai Procurando A dracma Não é o filho Pródigo Quem corre Para o pai É o pai Quem corre Ao encontro Do filho Pródigo Isso é expressão De amor Em Mateus Capítulo De número Dezoito O Senhor Jesus Nos ensina Um princípio Ele diz Quem é o pastor Que tendo Cem ovelhas Ao perceber A ausência De uma Não deixa As noventa e nove No aprisco E sai Em busca Daquela Que se desgarrou O que era O aprisco O aprisco Não era O curral O curral Ficava lá Na fazenda Lá na base O aprisco Era uma Um local De apoio Que os pastores Construíam No deserto Eles saiam Para dar Pastagem Para o seu Rebanho E quando a noite Chegava E não dava Para voltar Para a base Todos os pastores Se reuniam Em torno Do aprisco Para passar A noite Juntos Colocavam Todo o rebanho Dentro do aprisco É As ovelhas Se misturavam Deixa eu dar Só um toque Ovelha Não tem problema De se misturar São pastores Que tem dificuldade De passar A noite Juntos Porque a ovelha Conhece a voz Do seu pastor No outro dia Quando o pastor Chama Elas não Ficavam misturadas Elas iam Em direção Ao pastor Que cuidou Delas O dia inteiro Porque presta atenção Quando você Cuida da ovelha O dia inteiro Ela não tem problema Em reconhecer Tua voz Do outro dia Então eles passavam A noite lá E o que que acontecia Para eles saber Quantas ovelhas Ele tinha O pastor Subia na Cancela Na porteira Do aprisco Colocava um pé Num morão O outro pé No outro morão Por isso Jesus diz Eu sou a porta Quem entrar Por mim Ninguém entra No aprisco Sem passar Por debaixo Das pernas Do pastor E era muito Mais fácil Ele contar De cima Para baixo Então a medida Então a medida Que as ovelhas Iam passando Ele ia contando Uma Duas Três Quatro Cinco Noventa e nove Faltou uma Deixa as noventa e nove No aprisco E sai buscando Há uma Uma que faltou Onde você Uma tanto Que te buscou No meio No meio Do nada E te trouxe Para a sua Presença E o extraordinário Ele curou As feridas Da ovelha Ele alimentou A ovelha Ele está cuidando De você E isso É amor Como o pastor Ele busca Deus tem interesse Em você Te cerca Fala contigo Deus usa As situações Mais inusitadas Para te atrair A sua graça Incrível Que Ele usa As pessoas Menos prováveis Para falar contigo Promove um congresso Para ter um encontro Com você Te cerca No ponto do ônibus Para falar contigo Um dia desses Eu estava na academia Na esteira E enquanto eu caminhava Um camarada Veio e subiu Na esteira ao lado E eu estava Conversando com Deus Caminhando e conversando Com Deus E levantando Alguns questionamentos E colocando Diante de Deus Algumas coisas Aí o camarada Que ficou do meu lado Na esteira do lado Nunca vi Nem mais bonito Nem mais feio Ele simplesmente Olhou para mim E fez assim O senhor está mandando Eu te dizer um negócio Aqui varão Não estou entendendo nada Mas lá vai E começou a responder As perguntas Que eu estava fazendo Isso é amor É o Deus É o Deus que nunca Para de agir Por você Que nunca Para de trabalhar Em teu favor Responde a este amor Com amor Responde a este amor Com gratidão Responde a este amor Com adoração Responde a este amor Com fidelidade Responde ao amor De Deus Como um amigo Ele te ama Como um amigo Que acompanha você Nas tuas crises Provérbios capítulo 17 Versículo 17 Diz Que para a hora Da angústia Nasce O amigo Provérbios 18 Versículo 24 Diz Que há um amigo Que é mais chegado Do que o irmão Jesus em João Capítulo 15 Versículo 3 Diz assim Não vos chamarei servos Vos chamarei de amigos Porque o servo Não sabe o que faz O seu senhor Mas eu vos revelei Todos os segredos Do meu pai Algumas pessoas Interpretam errado Desse versículo Presta atenção Jesus não está dizendo Que você deixou De ser servo O que ele está dizendo É que você se tornou Um servo Amigo Vamos entender Na fazenda Havia diversos servos Os que trabalhavam Espalhados No território Da fazenda E os que trabalhavam Dentro de casa Dentro da casa Os únicos servos Que tinham acesso A casa Eram os servos Mais antigos Que gozavam Que gozavam Da confiança Do seu senhor Por quê? Porque quem trabalha Dentro da casa Ouve os segredos Da casa E os segredos Da casa Não podem ser comentados À noite Na casa Onde os servos Se reúnem Então precisa gozar De confiança Então à noite Alguém perguntava E aí como foi lá O dia na casa Do chefe O servo Que é confiável Diz O que acontece Na casa Do chefe Fica na casa Do chefe Ele confia Em mim Só que Jesus Está dizendo A partir do momento Que vocês Se relacionam Comigo Eu vou trazer Vocês Que estavam Longe da casa Para trabalhar Dentro da casa E ouvir Os segredos Do meu pai Você passa A ser parte Do dia a dia Da família Você é servo Mas amigo Provoca seu vizinho E diz para ele Você é amigo De Deus E ele ama você Como um amigo E olha Eu vou te dizer Uma coisa Ser amigo De Deus É um negócio Muito interessante Porque algo Do caráter De Deus Ele defende Os seus amigos Um dia Arão e Miriam Falaram mal De um amigo De Deus Moisés Tomou uma decisão Na vida Arão e Miriam Chegaram em casa Batendo papo Dizendo quem ele Pensa que é Eu sou O sumo sacerdote Miriam disse Eu sou a profetisa Esqueceram Esqueceram que Moisés Era amigo Porque melhor do que título É relacionamento Aí Jeová Jeová ouviu Quando Jeová ouviu Ele disse assim Moisés Chama Arão e Miriam Leva lá na tenda Que eu quero conversar Com vocês três Números doze Quando chegam lá Na tenda O senhor Diz assim Arão Fala senhor Miriam Oi não senhor Olha a colocação De Deus Se houver Se houver Em Israel Um profeta Apresentem a mim Porque eu não conheço Acabou de tirar A credencial De Miriam Desconsagrou Arão Como é que vocês Ousam falar Do meu amigo Porque com ele Eu converso Tete a tete Face a face Boca a boca Toca assim no vizinho Fala com ele Investe no teu Relacionamento Com Deus Deus ama você Pura e simplesmente Ninguém te toca Sem ter que dar conta A Deus Do que fez com você Eu vou concluir A nossa reflexão Te falando o seguinte Eu não sei Qual é o processo Pelo qual você Está passando E eu saber Não muda nada Mas o processo Pelo qual você Está passando Mais amargo Que seja É Deus Provando Que te ama Como é que eu vou Entender isso Pastor Josué Se o senhor Soubesse que eu chorei A noite inteira Como eu chorar É prova de amor Deuteronômio 32 Deuteronômio 32 11 Assim como a águia Adeja o seu filhote Nos ares O senhor Te faz caminhar No deserto Vamos entender isso Os estudiosos Dizem que a águia Quando Vai colocar ovos Para que os seus filhotes Nasçam No seu ninho O ninho da águia É produzido Com camadas De espinhos Algodão E folhas Espinho Algodão E folhas Para ele Nascer no conforto Para que os espinhos Eles estão Apontando para fora Para que o predador Não tenha acesso Ao ninho Então Deus te coloca Em lugar de conforto E te cerca De espinhos Para que o inimigo Não consiga Passar do limite Só que quando Chega a hora Do filhote Aprender a voar Ele não quer Porque o ninho É confortável Voar Requer determinação Então a águia Chega no ninho E tira a camada De folha E a camada De algodão E deixa Algumas pontinhas De espinhos Para o filhote Encostar E não encontrar Conforto Preste atenção Deus está te causando Algum desconforto Para você sair Do ninho Porque chegou A hora de voar Mas o filhote Fica lá Ele não quer ir E ele pisa E sapateia E não voa A águia Vem no ninho E começa a enxotar O filhote Tem um momento Que ela chega A levantar As penas Do pescoço Como se estivesse Com raiva dele Enxotando ele Do ninho E ele não vai Sabe o que a águia faz Pega o filhote Pelo bico O bico dela E ela voa E ela voa Do ninho Com ele Pendurado Quando ela Chega no ponto Mais elevado Que ela pode Ela solta O filhote E deixa Ele despencar Ar abaixo E ele vem Batendo as asas Tentando voar Sem conseguir E a águia Continua fazendo O voo Rasante Apenas olhando De longe A reação Do seu filhote Ele está desesperado Não sabe voar Vai arrebentar No solo E ela está Apenas voando Como se aquilo Não importasse Para ela Será que você Está vivendo A fase Que você tem A sensação Que está despencando E parece que Deus não está Se importando Quando a águia Percebe Que ele não Vai voar Ainda Ela estende As suas asas Que pode Alcançar Dois metros De envergadura De uma extremidade A outra E mergulha Em direção Ao seu filhote Ela pode Alcançar Até trezentos Quilômetros Por hora Ele vai Caindo Desesperado E ela está Voando ao encontro Dele Quando ele Menos espera A águia Passa por Debaixo Do filhote E ele cai Em cima Dela E ela Sobe De volta E quando Chega no ninho Bate as asas Nele Passa o pescoço Nele Como se Dissesse Eu não quero Matar você Eu só quero Que você Aprenda A voar As vezes Que você Se sente Despencando O mar Abaixo As vezes Que você Tem a sensação Que tudo Ruiu E Deus Não fala E Deus E Deus Não responde E é incrível Que as vezes Você vem Para o culto Aí Deus Fala com o cara Do teu lado Direito E fala com o camarada Do teu lado esquerdo Mas não fala contigo Aí você diz Deus me esqueceu Não Na verdade Ele está Apenas Voando Enquanto Observa Você Esperando Você Aprender A voar Quando ele Percebe Que você Ainda não Consegue Resolver Aquilo Ele Vem Te Pega No colo Te Leva De volta Para o lugar De segurança E a palavra De Deus Para você Hoje É Você Não vai Morrer Nesta Crise Eu Não estou Querendo Matar Você Eu Estou Apenas Te Ensinando A voar Antes De levantar Olha no teu Vizinho E diz Para ele Isso É amor Puro E simplesmente Fica De pé Por favor Você Você Precisa Entender Isso Tem um Cântico Do cantor Cristão Que diz Assim O amor De Deus É singular Ninguém Jamais Pôde Explicar Eu li Um dia De uma Criança Viajando De avião E normalmente Quando as Crianças Embarcam Num voo Longo A companhia Aérea Oferece Um caderno De colorir Hoje está Mais fácil Hoje está Tudo digital E a criança Recebeu a Cadernetinha Para colorir Abriu a Mesinha E começou A pintar De repente Alguém Anunciou Que todos Deveriam Se colocar Em posição De impacto Porque a Aeronave Estava com Problemas E o Piloto Iria Tentar Um pouso Forçado Irmão Um aviso Desse A 10 mil Metros De altura É tanto Voto Você faz Muito Voto Todo mundo Fechou a Mesinha Se colocou Com a Cabeça Entre o Joelho Desesperado Reza Ora Pede Suplica Faz Promessa Faz Voto O menino Continuou Com a Mesinha Aberta Pintando O desenho Parece Até que Ele não Sabia O que Estava Acontecendo A Aeromoça Nervosa Chegou Para ele E disse Fecha Essa Mesinha Se Coloque Como nós Estamos Falando Será Que você Não Percebe Que isso Errar É urgente O Menino Olhou Para a Aeromoça E disse O Piloto É Meu Pai Sabe O que Ele Estava Dizendo Eu Sei Quem Está Na Cabine Dessa Geringonça Eu Sei Quem Está Mexendo Nos Botões Lá Dentro Não Me Importa O que Você Diz Aqui Fora Enquanto Meu Pai Não Disse Que Vai Cair Eu Estou Tranquilo Ei Presta Atenção Essa Noite Eu Vim Aqui Para Te Dizer Que O Piloto É Teu Pai O Piloto É Teu Pai Provoca O Vizinho E Diz Para Ele O Piloto É Teu Pai Não Importa O que As Pessoas Estão Dizendo Cá Fora Quem Está Na Cabine Tem O Controle Da Situação E É Teu Pai Tem Alguém Que Quer Sair Do Seu Lugar Para Orar Aqui A Frente Vem Eu Estou Precisando Eu Preciso Desse Toque Eu Preciso Desse Sentimento De Paternidade Eu Preciso Dessa Revelação De Cuidado E De Amor Vem Deus Ama Você Puro E Simplesmente Aí Você Diz Mas Eu Não Entendo Você Não Tem Que Entender Aleluia 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 Canta Canta Esse Louvor Medita Essa Letra E Quando Você Chega Aqui Na Frente Canta Esse Louvor Eu Já Vou Terminar Mas Canta Esse Louvor Sente Sente Essa Letra Tudo Tem Sim Sente Sente Saborei Essa Letra Como Se Fosse Favo De Mel Vai Se Fe Espere Dima